Eu acho que eu teria uma maneira de não responder diretamente e pontualmente, são várias perguntas, nós temos pouco tempo. Eu acho que se eu apresentasse em forma de apólogo a disputa entre dois grandes cientistas que receberam o prêmio Nobel, Monod e Prigogine, eu talvez desse uma resposta inclusive nesse nível metafísico. O Monod, que é um biologista, ele tem um livro chamado O Acaso e a Necessidade. Nesse nível, ele diz que a aliança do homem com a natureza, desde o neolítico até o marxismo, a ideia do marxismo, é uma projeção animista sobre a natureza, que na realidade o homem nada tem a ver com o universo, o universo é surdo às paixões, a tudo aquilo, aos prazeres, mesmo aos crimes do homem. O homem tem que se conformar que ele é um cigano cósmico que não tem na natureza nenhuma contrapartida. E sendo ele, portanto, um cigano cósmico, ele tem que se conformar com a sua radical solitude. E nega essa nova, ele nega a velha aliança, ou seja, a aliança que, desde as religiões até as ideologias, se quis fazer entre o homem e a natureza. Dizendo que tudo isso são projeções animísticas. O homem é um cigano errando no cosmos, isolado, e que tem que conformar-se com a sua solitude e fazer da sua razão a medida da sua ética, ou do seu conhecimento científico a medida da sua ética. Vem o Prigogine e responde diretamente ao Monod num livro que se chama exatamente A Nova Aliança, que está inclusive editado em português pela Universidade de Brasília. E nesse livro ele diz exatamente isso, que o homem não é um cigano cósmico, como dizia pessimisticamente o Monod, mas que o homem pode fazer essa escuta poética do universo, porque o fenômeno da vida não é apenas um fenômeno muito raro na natureza, é um fenômeno frequente, quer dizer, fenômenos semelhantes ao da vida, e aí é o problema dessas estruturas dissipatórias, onde há a suspensão da entropia, esses fenômenos existem na ordem da natureza com muito mais frequência do que se pode imaginar. Então o homem não é um solitário, o homem é um participante, a posição do homem é participatória. Ele não está isolado na natureza, mas os processos que levam a esse extremo processo, que é a vida humana, organizada dessa maneira, tem em comum com outros tantos processos que são também na natureza de extrema frequência. Então ele nega essa tese e acha, portanto, que não se trata simplesmente de uma projeção animística, mas realmente de uma participação entre homem e natureza. Daí ele falar nessa nova aliança.